Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital a Sol Digicruzeiro, a nova conta do Cruzeiro Futebol Clube nasceu, já existe, você já pode baixar o aplicativo e pedir o seu cartão e abrir sua conta pelo aplicativo do celular e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, nasce então a Sol Digicruzeiro, a nova conta digital do Cruzeiro Futebol Clube o cruzeirense aí vai estar de cara nova, sua conta digital nasceu e o cartão Sol Digimais que é agora a Sol Digicruzeiro porque você pode ter a conta do Cruzeiro pelo aplicativo do celular e solicitar o seu cartão Sol Digicruzeiro também pelo aplicativo do celular designer do aplicativo, a cara do aplicativo é idêntica a Sol Digimais eu tenho a Sol Digimais e já entrei aqui pela do Cruzeiro é igualzinho a conta Sol Digimais que eu já apresentei no vídeo também para vocês que nós temos um vídeo da Sol Digimais e agora eu vou mostrar para vocês a conta, a cara da conta aí com vocês na tela do vídeo Gente, vocês estão vendo que o cartão é parecido com o Sol Digimais tem a tecnologia Contactless e é emitido a versão Classic Internacional pela bandeira Visa você pode baixar o aplicativo no App Store e também na Google Play tá ok? Pela conta Sol Digicruzeiro é a mesma coisa da conta Sol Digimais pra fazer a conta é muito fácil CPFRG, CNH, um comprovante de residência pela conta Sol Digimais que é Sol Digicruzeiro você poderá acompanhar extratos, meu cartão meus investimentos transferência, TED transferência via QR Code transferências entre contras, pagamentos saque em lotéricas recarga de celular comprovantes, conta conjunto atendimento, gerar token finalizar a operação tudo pelo aplicativo tá certo? e você tem aí a opção de ver os seus cartões no caso, clicando em meu cartão você vai acompanhar todos os cartões que você tem Sol Digimais ou Sol Digicruzeiro tá certo? em depósito você pode depósito via boleto ou via QR Code ou também por transferência TED aparece o Banco Rene agência 1 e o mundo da sua conta também vocês estão vendo aí comigo na tela do vídeo todas as informações tá certo? agora, voltando comigo aqui no vídeo dá uma olhadinha no meu aplicativo Sol Digimais é dessa forma que vocês vão ter também a conta Sol Digicruzeiro Feito isso você também tem acesso ao site então você pode entrar no banco através do site ou através do aplicativo também tá ok? a segurança dessa conta é a gerar o token então, quando tem o token vocês estão vendo aqui embaixo gerei o token ele é um código de segurança maior pra você ter o aplicativo aí tudo pede o token pra fazer a operação na Sol Digimais e também na Sol Digicruzeiro igual tá certo? o cartão é esse daqui vai vir na versão lógica do cruzeiro quem pedir ele tá certo? é a versão classic do cartão e pra você pedir a versão gold você tem que ter investimentos com o banco aí JRENER e Sol Digimais tá certo? Leandro essa conta é segura a conta digital Sol Digicruzeiro ela faz parte do grupo AJRENER quem é AJRENER banco, Leandro? também sócio desse banco o Edir Macedo que também é proprietário das emissoras de TV aqui no Brasil que tem 49% de ações aí e ele também faz parte então do banco Sol Digimais Sol Digicruzeiro também tá ok? agora vamos ver se essa conta é gratuita acompanhe comigo de volta na tela do vídeo bem só pra lembrar que vocês podem fazer saque nos caixas 24 horas ou em qualquer lotérica tá ok? se vocês estiverem ativados no SPC você pode abrir a conta também as tarifas 9,90 por mês pra você ter 4 saques 2 extratos mensais e 4 transferências via TED e limitado para contas da mesma instituição tem aí o pacote personalizados digital 1 que você vai pagar aí 9,90 tem o pacote digital 2 7 reais tá? tem o pacote padronizado 9,90 pacote de 25,90 pacote de 34,90 e pacote de 45 reais tá? estas são as tarifas da conta sou digicruzeiro sendo que a divulgação da conta é 9,90 por mês 4 saques 2 extratos mensais e 4 transferências tá certo? então é mais uma conta digital que nasceu aí tem tarifas não é gratuita e aí você tem que decidir sou cruzeirense vou torcer pro meu time vou pagar 9,90 por mês vou pagar 25,90 por mês vou escolher qual é o pacote que se encaixa da melhor forma pra mim e tá aí pra vocês a versão do cartão sou digimais agora sou digicruzeiro tá certo? Leandro tem tarifa o cartão? tem tarifa o cartão também anuidade do cartão de crédito classic múltiplo 118 reais tá? você pode parcelar em 12 vezes o gold 210 o plátino 300 reais e o múltiplo black ou infinity 650 essas são as anuidades do cartão sendo que esse cartão classic tem anuidade também Leandro vale a pena abrir essa conta? se você for cruzeirense gosta do seu time lógico que você vai abrir e tem também o pacote de serviços avulsos qual é Leandro? se você não usa a conta não usa a conta só usa o cartão então você não vai pagar nenhuma tarifa tá? porque você não usa a conta corrente e você vai usar aí a conta apenas pra ter o cartão de crédito nesse caso eu vou pagar anuidade do cartão se eu quiser movimentar a conta eu vou pagar então essa taxa de 9,90 caso eu não queira pagar 9,90 eu quero um outro outro tipo de pacote eu posso escolher ligando pra central também falando com os atendentes e eles vão te oferecer aí pra você outros tipos também e o cartão precisa de ter investimentos pra poder solicitar a versão variante Gold movimentação boa na conta Soul Digi Cruzeiro igual a Soul Digi Mais tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente ao Cruzeiro nova conta hein do Cruzeiro vamos para os abraços então a galera aí de Porto Seguro um grande abraço pra todos vocês Porto de Galinhas também ligados aqui no canal a galera de Pernambuco um grande abraço pra todos vocês meus amigos aos nordestinos em peso aqui no canal um abração pra vocês também o pessoal de Brasília de Goiânia o pessoal de Manaus sempre ligadinho aqui comigo nas lives também todos os estados inteiros estão comigo aqui nas lives no meu canal também e o pessoal estrangeiro os brasileiros que moram fora do Brasil também estão ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus eu espero que vocês Obrigado.